Aí eu tô me sentindo tão cheio, viu? Eu acho que eu tô precisando fazer umas caminhadas pra ver se eu perco uns quilos. Ah, eu também tô me sentindo tão pesada, preciso também fazer umas caminhadas boas. Toda semana você fala isso. Vai querer acordar amanhã de manhã, pai? Mas eu? Pai, com amanhã de manhã bem cedido, o senhor pode me chamar. Na hora que o senhor se levantar, pode me chamar pra eu fazer caminhada com o senhor amanhã? Eu não vou amanhã não, só vou segunda, não me chamar amanhã não. Cinco horas da manhã, eu vou chamar o menino pra ele se ele quer ir mais eu. Bora, tu não disse que eu fui caminhada mais eu, é de acordo, é cinco horas. Vale que hora é? Pai, é muito cedo, eu não vou hoje não. Ah, e não se esqueça de comprar os pão não, viu? É desse jeito. Toda semana eu chamo pra ir fazer caminhada, pra fazer exercício, não vai nenhum. Mas não é de comer, a pode se chamar.